Oi pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Hoje eu estou aqui do lado da minha mãe. Bate aqui mãe. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. Tranquilidade? Estava com saudade do pessoal? Muita saudade. Quero beijar, mandar um beijo para todos, né? E agradecer o carinho, né? Agradecer o carinho de cada um, olha só. Agora a gente vai aqui fazer esse vídeo. A quantidade de presente. Abrir essa montanha de presente, né? Muito satisfatório ver aqui o carinho de cada um de vocês para conosco. Todas as vezes que a gente recebe presentes de vocês, o coração fica maravilhado e nós temos a certeza de que somos queridos por esse público tão incrível. Obrigado de verdade. Por absolutamente tudo. Pelos presentes e pelos acompanhamentos todos os dias nesse canal maravilhoso. Eu peço que você deixe o like no vídeo. É muito importante. Também vou deixar aqui abaixo a descrição da nossa ação para que você participe e concorra às premiações nos próximos dias. Uma Moto Lander 250, mais um ano de supermercado. A nossa ação já está caminhando para 30%. Corra e aproveite. Eu quero começar abrindo esse presente aqui. Deixa eu ver para quem é esse presente. É para o Malakias. O Malakias está gravando o vídeo. É o Malakias que está gravando? Pronto. Então daqui a pouco ele abre o presente dele. Era um presente da Ana Maria de Uberlândia, Minas Gerais. Vai ficar para daqui a pouco. Deixa eu ver se eu encontro aqui outro presente. Esse presente aqui é para Eliseu e Malakias. Uma fã de São Paulo. Foi o que ela colocou aqui. E manda uma mensagem. Feliz aniversário, Malakias. Presente sobre o teu aniversário. O que foi no dia? 16 de junho. 16 de junho. E aí os presentes dele começaram a chegar. E a gente vai abrir hoje. A maioria desses presentes aqui são para o Malakias. Uma fã de São Paulo. Um beijo especial para você. Uma salva de palmas para ela. Um beijo. Obrigado pelo carinho, né? Pelas felicitações. Obrigado. E eu vou abrindo aqui esse presente nesse momento. Pelo presente. Pode abrir, meu filho. Eu vou deixar. São quase 18 horas aqui no Brasil. E nós estamos aqui fazendo abertura de presentes. É tudo de bom. Aqui nessa caixa tem presente para mim. E esse presente para o Malakias. Olha isso aqui. Sensacional. São dois. Rapaz, agora vamos ser gêmeos. Olha. Um com o nome fé. E o outro com o nome gratidão. Eu vou usar a mãe aqui de modelo. Tá, mãe? Coloca aí na cabeça da senhora. Prontinho. Que legal. E esse outro aqui eu vou colocar na minha cabeça. Será que vai caber nessa minha cabecinha de melão? Esse aqui é o? Fé. E esse aqui é o gratidão. Pronto. Gratidão e fé são duas palavras pequenas que têm grandes significados. A fé está ligada àquilo que você acredita. E ela é algo muito pessoal. Está no seu coração. Então se você acredita em algo que a maioria não acredita, siga confiando e acreditando porque é algo muito seu. É algo que não pode deixar de existir dentro do ser humano. E gratidão é o ato de reconhecer, de ser grato, agradecido por tudo que acontece na sua vida. Pelos presentes que você recebe, pela oportunidade de amanhecer um novo dia, pela oportunidade de ter um trabalho, de ter uma família e por aí vai. Eu super amei o presente. Uma salva de palmas para ela. Inclusive, gratidão à seguidora de São Paulo. E também tenho muita fé que dias melhores virão se, caso alguém tenha passado... Momentos difíceis, né? Exatamente. Caso alguém esteja passando por momentos difíceis, exercite a sua fé e quando vencer não esqueça de agradecer. Ah! E Eliseu Lispector? Meu Deus, minha mãe! Filósofo! Olha, eu quero mandar um abraço a todas as pessoas. Agora só tem presente para o Malaquias, ó. Para Malaquias, para Bernardo, para Malaquias. Ah, tem um presente aqui que é para mim e tem um que é para a senhora. Essa seguidora aqui, ela é muito especial. Ela é de Tucuruí, bairro do Getate. A gente passa pelo Getate praticamente todos os dias. E a Helena é uma seguidora daquelas seguidoras assíduas que não perde um vídeo. Está sempre ali ligadinha, sabe de absolutamente tudo. E ela simplesmente mandou aqui presente para mim, para o Malaquias e para a mãe. Uma salva de palmas para a Helena! Ô, Helena, muito obrigado! Cara, eu estou amando ganhar presentes cosméticos. Isso é simplesmente sensacional. Ela falou que é para tudo na casa dela, qualquer dia desse, tomar um cafezinho. É, estou dando a visita para ela. Não se preocupe, porque eu gosto de chegar de surpresa. Um abraço. A gente leva a senhora com toda a certeza. Um beijo para a Helena! A Helena e toda a família dela. A filha dela também acompanha. Para todo mundo, para a sua família, você é simplesmente sensacional. Faz a abertura, mamãe. Não! Que o meu também... Mas esse é o... É, esse é o da mãe, está certo. Esse é o da mãe! Está certo, está certo. Esse aqui é o do Malaquias. E esse aqui é o do Eliseu. Parece que o do Malaquias está mais pesado. Não, é o meu. Vou ter o meu melhor. Se for perfume, pode se passar. Vamos embora, vamos embora. Pode se passar. Uia! Deixa eu abrir aqui o meu também. Olha a mãe! Helena, mulher! Ela já vai se passando. Olha aí, isso aqui é simplesmente indispensável. Protetor solar, muito obrigado pelo carinho e pela preocupação. Amanhã a senhora vai passar a protetor solar de noite! Por causa da luz, né? Essa luz artificial também a gente tem que se proteger, não é não? Não sei, é? A senhora está só testando, né? É. Ela quer sentir o cheiro. Malaquias, cheira. Nossa! Isso é cheiroso! Meu Deus! Então não precisa mais de creme de pele. Além de protetor solar, é um hidratante e fragrância. Mesmo? Abre aí, mãe. Eu estou perfumando, vamos sentir o cheiro dele. Qual foi o perfume que tu ganhou? Deixa eu ver o nome. Ganhei isso aqui, ó. Homem. Nós. Para homem, nós. Você já é homem, eu? Sou. O Elizeu já é uma, uma. Isso aí é um caiaque! Especialmente para a senhora. Vamos se passar, né? Vamos se passar. Obrigado, Helena, pelo perfume. O que é isso? Olha o vídeo. Helena, mulher! Se você for uma revendedora de produtos Natura, estou indicando você nesse momento. A senhora me cheira e eu lhe cheiro. Tá bom. Minto, se banhou, foi. Gente, que cheiro bom. E o da senhora, deixa eu ver. Aqui. Quase arranca o pescoço da minha véia. Obrigado, Helena! Um beijo para a menina. Que cheiro é esse? Nem banhar não vou mais. Muito cheiro. Não, isso daí é novidade, né? Isso aqui, fixa, viu? Isso aqui, o perfume é tão bom que fixa para sempre. Uma delícia, Helena. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando. Ô, Helena, pelo amor de Deus. Obrigada pelo carinho. Agora eu só vou andar cheiroso para cima e para baixo. Ele estava pensando que ele estava usando só o meu perfume. Obrigado. De verdade, Deus abençoe muito a sua vida. Tamo junto. Nós temos aqui presente para o Malaquias. Temos presente aqui para o Bernardo. E deixa eu abrir aqui o meu também. Eu quero mandar um beijo todo especial para a dona Tibúrcia, de Belém do Pará. E para a Nete, também de Belém do Pará. E para toda a sua família. Eu e o Malaquias estivemos ontem visitando ela. Ela veio até a nossa cidade e a gente foi até o seu encontro. E pensa numa família maravilhosa. A dona Tibúrcia tem quantos anos? 87 anos. 87 anos. E pensa numa mulher especial. E a Nete é aquelas seguidoras que assiste tudo. Ela fica vidrada em cada segundo do vídeo. Ela sabe absolutamente tudo. Qualquer dia desses, eu vou fazer um campeonato entre as seguidoras mais assíduas. Porque tem pessoas que sabem mais do que o Eliseu. Né? Eliseu, aquele negócio assim, assim. Aí eu, o quê? Aquele negócio. Aí a pessoa vai e me mostra. Eu nem lembro mais. E a Nete é desse jeito. A dona Tibúrcia também mandou abraço. Com 87 anos, a dona Tibúrcia tem uma memória. Meu Deus do céu. Sabe isso com segredo que comeu muito peixe. Ela é de Belém. Comeu muito peixe e aí a mulher está inteira. Parece um adolescente. Um beijo para todo mundo. Um abraço especial para o seu neto, para a sua feia também, que estava acompanhando ela na data de ontem. Vamos fazer a abertura. Esse pacote aqui é do Malaquias. Tá? Ele vai abrir daqui a pouco. Esse aqui é o do Eliseu. E esse aqui é do Bernardo. E esse aqui é do Malaquias. E esse aqui é da mãe, finalmente. Hoje só está dando Malaquias aqui. O que a senhora está observando? Muito certo. Ai, chegou, né? Chegou a vez. É o aniversário dele. Esse aqui foi a dona Tibúrcia. Dona Tibúrcia. Isso. Beijo, dona Tibúrcia. Sinto muito em poder ter ido vê-lo, a senhora, viu? Mas, olha, estou recebendo aqui o seu presentinho que a senhora mandou. Acredito que de coração sinto muito amor aqui que a senhora colocou dentro desse pacote. Olha só, gente. Olha só, galera. Gente, olha o meu presente. Vai vestir, não vai, mãe? Vai vestir agora. Vai ter que vestir. Vou vestir agora para o pessoal. Pode, com toda certeza. Ganhou a camisa. Para ir para a academia, é? É não, minha. Vai ir para o sono. Ah, para dormir. Eita. Gente, eu simplesmente amo essas jaquetas aqui, de verdade. Primeiro porque elas protegem muito do sol e deixa a gente muito elegante também, né? Eliseu, tu vai para o sol e eu vou dormir. Vou para o sol agora protegido com essa jaqueta nova. Ah, não esquece de usar o protetor da Helena também, né? E o protetor sol. Gente, olha que charme. Olha. Daqui a uns dias eu vou abrir vídeo com essa blusa bem aqui. Salve, salve, pessoal. Estiloso, hein? É, ficou estiloso. Obrigado, dona Tiburúcia. Você mora no coração da gente. Obrigada, dona Tiburúcia. Um beijo aí para Belém do Pará. Daqui a pouco a gente chega por aí, comer um peixinho com a senhora. Diz que ele está todo no traste, né, mãe? Chapéu da seguidora de São Paulo. Meu visual mudou totalmente. Está perfumado com o perfume da Helena e está com a jaqueta da vovó Tibur. Rapaz, olha a mudança que o povo faz, né? Verdade. Tô cheiroso, jaqueta nova. É, ele começou o vídeo feio, né? Agora está mais ou menos. Está começando. Está seguipando. Está mudando o cenário. Um beijo. Uma salva de palmas para essa família maravilhosa. Esse aqui é o do Malaquias, Malaquias, Paraliseu. Oh, isso aí eu acho que eu tenho. Um beijo para você, Ana Maria, de Uberlândia, Minas Gerais. Obrigado pelo carinho, pelo presente e que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Te amo. Vamos abrir o presente dela? Ana Maria, receba as nossas palmas. Só abrir aqui o presente. Quem diria, hein, que eu estaria ganhando presentes aí de vários lugares do Brasil? Isso é simplesmente sensacional. Esse aqui é aquele copo que mantém a temperatura, é? A gente já ganhou um desse. Estamos ganhando o segundo. É porque eu esqueci o nome da seguidora, Malaquias. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional. Oh, Ana Maria, eu não gostei não. Eu asmei. Obrigado de verdade. Isso aqui é para tomar o meu suco de goiaba. Olha, do meu time do coração. São Paulo aí na sua tela. Você está acompanhando. Malaquias botou a mão no rosto, né? Porque ele é tosse para o Palmeiras. Infelizmente, optou pelo sofrimento. Eu não posso fazer nada. Gente, olha isso. Legal. Que coisa mais linda. Isso mantém a temperatura. Esse aqui, olha, eu encho o meio, eu coloco no frio, sei lá, no congelador. Ah. Ele passeia todinho congelado. Aí eu só vou completando e bebendo. Completando a... Oh, mas está se hidratando direitinho. Conseguiu a todo, né? A senhora está se hidratando direitinho? Conserva bem o gelo, sim. E você? Será que ele está lá naquias? Eu estou. A mãe é igual o Camilo. Bebe uma água só uma vez. Viu passar o ano todinho. Vai ser o brilho. Gente, conheça a mulher Camilo. Quer beber água só uma vez, né, Diego? Tem que estar brigando. A senhora quer entender? Esse aqui... A senhora quer entender? Esse aqui sai, né? Aí, esse aqui, eu acho que esse aqui a gente abre para as garrafas, né? Exatamente. Parabéns. Olha. A senhora é inteligente demais, ó. Não, é assim mesmo. Ele não precisa estar fechado para poder manter a temperatura, não. Não precisa. Ele é assim mesmo. Obrigado, Ana Maria. Um beijo especial no seu coração. Tudo de bom. Deus abençoe sempre a sua vida. Eu amei o presente. Beijo. E agora, mãe? Tem essa cachona aqui. Nós só temos presentes para o Malaquias. Ele vai entrar em ação. Tem essa cachona aí, Liseu. Essa cachona grandona. Essa aqui é para o Liseu, Nete e Bernardo. Eu vou passar para o outro lado. Você vem para cá, não passa de mágicas. Um, dois... E aí, pessoal. Tudo bem? O que a gente está falando agora é o Malaquias. Vocês já conhecem. Muito bem. Estou aqui com a minha mãe. Está certo? E agora a gente vai dar continuidade na abertura de presentes, que nada mais é do que demonstração de carinho que vocês têm por mim, né? Pelo meu irmão, pela minha mãe, pela nossa família. Pelo nosso trabalho. Está certo? E a gente vai dar continuidade na abertura de presentes. Desde já eu quero mandar um beijo especial para todos vocês. Está bom? Rapaz, eu estou sentindo um cheiro tão bom de perfume. O perfume que eu ganhei agora. De verdade. Eu não sei se é o da mãe ou é o meu. Tu interrompeu o meu discurso. Misturou tudo. Não, te interrompi porque eu realmente estou encantado. Eu tinha decorado um texto, me falado, pessoal. Até esqueci. Continua, meu filho. Continua. Enfim. Obrigado de verdade por vocês acompanharem a gente. Obrigado pelo carinho. E é isso. Dar continuidade aqui ao presente da vovó Tibúrcia, que mandou esse presente aqui para o Bernardo, que é o meu filho neto da minha mãe. Eu vou deixar que minha mãe faça a abertura. E eu vou fazer a abertura também do presente que ela me mandou. Está certo? Um beijo, dona Tibúrcia. Um beijo, dona Tibúrcia. Foi um prazer imenso. A dona Tibúrcia é cheirosinha também. Eu cheirei ela no pescoço dela. Meu Deus, esse gatinha. Gente da gente, muito linda. Meu Deus. A dona Tibúrcia, não sei se eu estou enganada, mas o ano passado ela veio. Isso, isso. E a gente foi lá também. Pote, Jesus. Será que já dá nele? Dá não, menina. Não dá não. Eu acho que não. Mas ele vai crescer, né? O Leonardo, dia 11, vai fazer quatro? Três. Três meses. Três meses. Nem o pai não sabe a idade da criança. Olha só, gente. Olha. Oh, que lindinho. Olha o meu. Olha o meu. Cara, que camisa mais linda. Discover. Para você. Discover significa disco cover. É. O indivíduo. Cara, que legal. Gostei, hein? Vou vestir. Com certeza. Veste aí o presente da dona Tibúcia. O pessoal que está em casa acompanhando. Obrigado por todo o carinho de sempre. Não esquece de participar da nossa mais nova ação. Já chega em 30%. Você concorre a uma Lander 250 2024. Mais um ano de supermercado. Além de concorrer a 15 cotas premiadas. E aí? Gostou? Ficou bom? Ficou ótimo. Para viajar com a camisa dessa aí, meu amigo, hein? A camisa da Varrote Búrcia e o boné da seguidora de São Paulo. Um abraço. Um beijo especial. Olha o look do rapaz também mudou. Estava feio. Agora está menos feio. Estava lindo. Agora está maravilhoso. Está certo? Obrigado, dona Tibúrcia. Obrigado. Obrigado para toda a sua família. Um beijo especial no coração. Agora eu quero abrir aqui o presente da Helena. Helena. Helena, mulher. Lá do Getate. Pusou o privilégio de ir lá na casa dela. Tucuruí. Não tomei o café, mas visitei. Tucuruí é a minha cidade. Orgulho da minha cidade. Um beijo especial para ela, para a sua filha, para a sua família. Obrigado, Helena. Você está no coração da gente. Também ganhei um protetor. Olha, para ficar protegido. Como protegido, porque olha... Todo queimar. Meu Deus do céu. Conheça o homem em duas cores. Bicolor, sou bicolor. Duas cores, está certo. E também ganhei um perfume. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, é o mesmo que o meu, não é? É. Se tu não quiser abrir o teu, quiser testar o meu... A gente vai usar... Não, a mãe não deixa. Se ele não abrir, ele não usa. Ele quer usar só o dos outros. Ah, descobriram, Malaquias. Malaquias é desse jeito mesmo, pessoal. O meu plano é a gente usar o do Eliseu. Ele vai lá, ele está secando o meu. Fala mesmo, mãe. Fala mesmo. Ei, mãe, não fala essas coisas assim, não. Eu falo. Por favor. Eu falo. Eliseu, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o teu. É, o meu é diferente. Então, a gente vai usar o teu e quando o teu acabar, tu usa o da mãe. O meu fica para mim. Ai, estou até com o teu. Olha, o menino foi, espirrou tudo no chão. Sensacional, né? Nossa, é muito bom. Essa linha... O pai está cheiroso hoje, hein? Essa linha de perfume sensacional. Que lindo. Um abraço para você, Helena. Helena, faz o café que eu estou chegando. Obrigado, Helena. De verdade. A Helena é gente da gente. Vontade de dar um abraço nela. Agradecer todo o carinho. Não deu para eu ir lá, mas... Vou lá na próxima vez. Compre os pães e faz o café. Um beijo, Helena. Tamo junto. Um beijo. Agora eu quero mandar um abraço especial para uma seguidora de São Paulo. São Paulo. Que se chama Iracy. Iracy, beijo para você, tá? Um beijo especial. Ela está mandando um presente para o Bernardo com muito carinho. Uma salva de palmas para ela. Uma salva de palmas. Um beijo para você, princesa. Você é linda demais, Iracy. Tamo junto. Obrigado, Iracy, meu amor. E agora... Olha... A embalagem. Isso aí é para ele, para a criança, né? Ou é para o Malaquias? Olha, assim, né? Olha, assim. Tomara que não seja coisa que ele use do menino, né? Ele tem coragem de usar as coisas da criança, mãe. Tem. Quem sabe ele não está usando o perfuminho do bebê. Meu Deus do céu. Gente, para quem não sabe, tudo que a mãe está dizendo é verdade. O Malaquias é desse jeito. Ele é amarrado. Olha, olha, olha. Iracy, meu amor. Que isso? Rapaz, gente. Não, Iracy é simplesmente sensacional. Um conjunto personalizado. Você está acompanhando nesse momento. Pelo amor de Deus. E agora? A Iracy é de São Paulo, né? Isso aqui é para quem, minha mãe. É, de São Paulo. Não, isso aqui é para banhar o menino. E a cabeça dele entra aqui, olha. Ah, não, 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 não. Pensei que era. Ah, tá aqui. Cara, sensacional. Olha o nome aqui, olha. Você está acompanhando nesse momento. Não tem mais, hein? É um produto de qualidade especial. É um conjunto, né? Isso aqui é um? Na minha época, tinha isso aí, mãe? Tinha não? Na tua época. Só ela me enxugava com o que? Com sacola, era? No supermercado. Pagar de rede. Tanga de rede. Para de arroz. Tanga de rede. Tanga de rede. Meu Deus. Uma coisa assim, ó, que já não fervia mais o vestido. Pegava os panos de chão, estragar o menino. Ou ligava o ventilador, o ventilador ia se tremendo e o ventilador ia secando. Não tinha, menino? Não tinha, não? Não morava na roça. Ah, é mesmo, é verdade. E nessa época não tinha luz para todos. Não tinha energia. Hein? Voltando aqui no presente da Iracy. Nossa, eu amei, de verdade. Muito obrigado. Não, a Iracy tem muito bom gosto. Nossa, e é tudo personalizado, feito à mão. Não sei se foi ela que produziu, mas... É, não. É. É, aquela canetinha, né? É, uma pintura maravilhosa. Não, a Iracy está demais. Obrigado, Iracy. Um beijo. A Iracy está demais, mora no coração da gente. Ela é gente da gente, é de casa, né? Com certeza. Ela mora aqui, no meu coração, sem pagar aluguel. No coração da gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Os detalhes para você na sua tela nesse momento. Eu amei. Gostei demais. Eu queria pedir uma salva de palmas para ela, porque merece, né, gente? Com certeza. Merece. Obrigado! Obrigado. Obrigado. Tem mais? Com certeza, tem mais e não acaba. Agora eu quero mandar um abraço especial. Gente, é presente que não acaba mais, meu Deus. É presente que não acaba mais. E aí, para quem é isso aí? Para mim, tá? Malaquias. Quem mandou? A Célia de São Paulo. Célia de São Paulo, um beijo para você, linda. Célia. A Célia está demais. Não, a Célia está em todas. Mora no coração da gente, mora no coração de vocês. De graça, hein? Sensacional, sem pagar aluguel. Sem pagar, não paga nada. Graças a Deus, não paga nada. Obrigado, Célia. Você é realmente sensacional. Vamos lá, então. É presente de aniversário, é, filho? É presente de aniversário. Oi, a bolsa para ele viajar. E quando ele viaja, ele bota dentro da sacola de supermercado e vai embora para a rua. Agora, meu filho, tem bolsa, meu filho. Sério, mulher? Que isso, obrigado, Célia. Tenho certeza que é para ti. Por que a Célia ia mandar uma bolsa para você? Porque ela sabe que... Ah, é, realmente. Dá para viajar com essa daí, né, mãe? É. Nossa, Célia, obrigado, viu, Célia. Você é um anjo. Conecta aí as alças, experimenta. Obrigado, Célia. Vai para onde, menino? Eu vou viajar. Olha aí, rapaz. Partiu a baitetuba, Belém, Maranhão. O pessoal montou o look do Malakias, não montou, mãe? Obrigado, já estou pronto para viajar. Tchau, mãe. Rapaz, quando ele começou a gravar o vídeo, nem eu estava reconhecendo. Tchau, gente, vou viajar. Maranhão. Me espera. Lençóis Maranhenses. Lençóis Maranhenses é no Pará. Lençóis Maranhenses. Se o nome está dizendo Maranhenses, como é que é no Pará? Ah, não. É a Altera do Chão que é no Pará, né? Me desculpa. A Altera do Chão. Que é a Altamira, né? Algo é esse sentido. Ele faltou na aula de química. Pô, meu Deus. Me perdoa, gente. Por favor. Um beijo para a Célia. Vira de costas aí. Olha, sensacional. Levando as duas mudinhas de roupa que ele tem, que é um short e uma camisa, só o que ele tem. Agora tem duas camisas, né? Ganhou um. Esse menino pega as minhas roupas, cara. Dá para imaginar um negócio desse? Eu amei a bolsa. Obrigado, Célia. De verdade. Obrigado, Célia. Um beijo especial. Um beijo. Você quer bater palma? Pode bater palma, que não paga nadinha. Obrigado, Célia. De verdade. Muito obrigado. Vamos lá, então, abrir o próximo presente, que é para o Malaquias. Malaquias. Ana Maria de Uberlândia. Ana Maria de Uberlândia. Ela mandou agora há pouco para mim um presente, que foi um copo personalizado. Vai ser um copo do Palmeiras. Será, rapaz? Será, produção? Quer um copo do Palmeiras? Opa. É isso aí. Rapaz, o homem está equipado. Agora ganhou também o copo para usar na viagem, né? Impressionante. Marinha gelada. Um beijo especial no coração das pessoas que mandam presentes para a gente, para as famílias que nós acompanhamos. É sempre muito bom abrir um pacote de presente, porque nele tem uma demonstração de carinho. Gostou ou não gostou? É, eu amei. O Malaquias, ele tem um hobby. Ele gosta de assistir futebol na televisão, né, Malaquias? Olha que chique. Obrigado. Ele gosta de assistir aos jogos na TV. E aí fica sentado ali no sofá, tomando ali um suco, refrigerante. Curiosidade sobre o Malaquias. Bebe? Água. Álcool. Não, não. Nenhum de nós, né, mãe? Nenhum. Vamos nessa. Obrigado, Ana Maria. Um beijo especial no seu coração. Eu amei o presente. Meu Deus do céu. Tamo junto e misturado, e embolado. É um presente que não tem nem como não amar. Agora eu quero mandar um abraço especial. Pra quem? Pra Andréia. Andréia da Holanda. Tô certo? A Andréia tá no coração da gente. Certíssimo, certíssimo. Obrigado, Andréia. Um beijo. Você sabe que você mora aqui. Não, a Andréia não tem jeito não. Ela tá dentro do coração da gente. Com certeza. Andréia, um beijo. Vai, Lizeu, né? É, mãe. A senhora tá certinha. Ah, não acredito, não. Não acredita? Eu vou viajar mesmo, Lizeu. O pessoal quer que eu viaje. É mesmo? O que é? Destino. Meu Deus do céu, não sei. Ah, não, gente. Agora eu vou pra fora do Brasil. Olha esse fone de ouvido Arredotes. Olha. Sem nem pronunciar, gente. Um dos melhores fones do mundo. Meu Deus do céu. Que presente de aniversário, né? Sensacional mesmo, de verdade. Caramba, ótimo. Estilos musicais do Malakias. Vamos lá. Olha, eu sou um cara muito eclético. Gosto de tudo e um pouco, né? Eu gosto de sertanejo, gospel, é... Melody. Tecno-melody, né? Aqui no Pará, o que reina é o tecno-melody. Rock. Pra mim, tudo vai. Tu gosta da banda Calypso? Gosto. Então, utilizar o filtro de lançar essa música aqui. Vai. A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. Não consigo tirar... A caída no mato não, menino. Arrasou! Amei. Obrigado, Andréa da Holanda. Não, Andréa da Holanda pra mim... Ixi, meu Deus do céu. Não posso nem falar nessa mulher. Olha, ainda tem um negocinho de trocar. É, trocar a borrachinha. Isso. Mas não vai sujar, porque... Vai não. Eu tenho uma higiene em dias. A mãe tá... A mãe tá dando risadinha a todo momento, né? Mamãe, mas eu não falei isso, né? Eu falei sério, né? A mãe tá demais hoje. Eu limpo meus amigos. Não foi piada que eu falei, gente. É verdade, mãe. Ele se cuida. Obrigado, Andréa. Andréa, você é simplesmente sensacional, meu anjo. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Um presente sensacional, viu? Indiscutível, sem palavras. Nós temos uma última caixa aí, produção. Confere. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou foi a Ilza. Ilza de Salvador. Alô, Salvador Bahia. Um beijo especial pra você. Tamo junto. É pra lá que ele vai. É pra lá que eu vou viajar. Não tem jeito, não. Tem presente pra quem nessa caixa? Para o Eliseu. Isso. Quem é o Eliseu? Eu. A Nete é você? É. E o Bernardo. É o bebê. Não se encontra aqui. Vamos lá, filho? Vai chegar até ele, com certeza. Vamos fazer a abertura nesse momento. Uma caixa gigante. Vai fazer a abertura? O que é que eu faço? Não, pode fazer a abertura aí. Fica à vontade. Obrigado, né? O pessoal que está em casa acompanhando. Obrigado. Quero também agradecer o pessoal que mandou presente pro Bernardo, né? Meu filho. Com certeza. É verdade. É bom demais. Com certeza. É bom demais. Posso fazer a abertura? Com certeza. Vamos lá, então. Um abraço pra Ilza, de Salvador, na Bahia. Ô, rapaz. É bom demais. Saudades da minha Bahia. Esse Brasil, você nunca nem saiu da cidade. Rapaz, eu estava conversando agora há pouco por ligação com uma seguidora. Quando ela atendeu o telefone, ela vibrou, assim, de felicidade. Não acreditou que eu estava ligando pra ela. E ela disse uma coisa muito interessante. Eu só durmo depois que assisto um vídeo teu. E assim, já recebi muitas mensagens nesse sentido. Tem muita gente que só dorme depois que assiste os vídeos no canal. Isso é simplesmente maravilhoso. Um beijo por todo o carinho. E aí? Temos uma carta? Uma carta aqui. Uma carta? Quer fazer leitura? Tira aí. Tira aí. Me entrega ela aqui que eu vou lendo e vocês vão abrindo. Bom? Podem ficar à vontade. Eu estou vendo que o primeiro pacote aí tem meu nome. Não mexa, não mexa. Não toque no meu presente. Olha. É a Ilza Amorim. Ela pergunta como eu estou. Ela diz que tem 74 anos. É casada há 55 anos. Tem duas filhas e um netinho de 8 anos. Mora em Salvador, na Bahia, no bairro Ribeira. Ela assiste o canal todos os dias. Acompanha os nossos trabalhos. Ama de coração as nossas ações. Admira bastante o que a gente faz. A construção de casas. E ela está mandando aqui uma lembrança para a gente. Lembranças para a mãe. Para o Bernardo. Ela disse que é para não reparar. Ela é idosa e a visão não é mais a mesma. Mas foi tudo feito com muito carinho. Rapaz, foi ela que fez. Então foi. Pois se foi ela que fez, meu amigo. O presente ganha ainda mais valor. Obrigado, meu amor. Ilza Morim, minha vovó de Salvador, Bahia. Um beijo especial para você. Ela finaliza a carta dizendo que nós somos muito especiais para Cristo. Um grande abraço. Papai do céu, abençoe a vida dela. Uma salva de palmas porque merece. A Ilza agora está no coração da gente. Com certeza. Ilza, um beijo, meu amor. Obrigado por todo carinho. Um beijo especial para você. Um beijo. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Esse aqui é para o Bernardo. Eu, como pai, representante e responsável que eu sou, vou fazer a abertura. Tá bom, gente? Pode abrir. Vamos lá, então. Vai, vamos lá. Olha, um cesto. Já gostei, hein? Vou pegar aqui a faca e cortar essa fita. Uau! Nossa, cara. Gente. Olha isso, não. Felicidade. Felicidade. Amei, hein? Gente, que trabalho maravilhoso. E são várias, ó. Várias. Todas elas têm o nome do Bernardo. Mostra aí, Anaquias. Pega uma, a mãe pega a outra, vai mostrando os desenhos. Olha o trabalho. É até a fase do Bernardinho aqui. Então foi ela que fez. Foi ela que fez. Nossa, tá muito lindo. Ela falou que não era para reparar. Vamos ver se é ponto cruz, é, mãe? Meu Deus. A senhora sabe ou não? Olha isso aqui. Os patinhos nadando. Carácula, que legal, velho. Ah, que trabalho sensacional. Meu Deus do céu. Olha, essa aqui já é uma toalha maiorzinha, né? Maiorzinha. Que legal, olha só. E o tecido é simplesmente maravilhoso, né? Ideal para bebês. Nossa. A Ilza tá demais. A Ilza tá demais. Obrigado, minha princesa. Olha, olha, tu prestou atenção. Exato. As cores, ó. Segunda, terça, quarta. Não, as cores. A linha, né? Ela teve a... Todo o cuidado, o capricho, né? Olha mais uma. Cara, olha isso. Olha esse trenzinho aqui. Que lindinho. Gente do céu, que talento. Olha, esse aqui já é um pouco menor. Impressionante. Maravilhoso. Olha, tem que ir na... São várias. Tem uma grande aí, ó. Ai, olha essa. Essa aí é de banho, né? Cara, que chique. Olha isso. Eu vou botar a cabecinha aqui, né? Tu imaginou que o Bernardo ia ganhar tanto presente assim? Não, não, não. Não imaginou? Já ganhou muita coisa, né? Muita coisa. Graças a Deus. Eu fico feliz, né? Feliz pelo pessoal aí que gosta de mim, do Bernardo. Logo mais ele vai aparecer aqui novamente, tá certo? Ele já tá um pouco grandinho, já tá sorrindo. Já tá coçando a gengiva, né, mãe? Daqui a pouco tá andando, correndo pra cima e pra baixo. Mais uma. Essa aqui é grandão. Cara, que legal, hein? Amei. Ainda tem a coroa. Nossa. Príncipe, né? Muito lindo esse trabalho. Pra usar até, rapazinho. Presentes sensacionais. Você tá acompanhando. Olha, mostra essa última aqui, mãe, por gentileza. Ah, acabou de mostrar, né? Olha que linda, cara. Muito linda mesmo, de verdade. Manda um abraço pra ela aí, Malaquias. Ela que tá lá na Bahia. Ui, usa. Obrigado, tá? De verdade. Gratidão enorme por saber que você tem um carinho, tem um amor pela gente, né? Eu fico muito feliz pelo presente. Que a gente saiba que o Bernardo vai usar com toda certeza e vai ajudá-lo, né? E a gente fica muito feliz por isso. Mais uma vez, obrigado. Que o Papai do Céu abençoe a sua vida e espero um dia poder te ver, né? Te dar um abraço. Te agradecer por tudo. Não só a senhora, mas pelo menos um quarto desses seguidores que nos acompanham. Oh, uma salva de palmas especiais. O meu sonho é conhecer pelo menos a metade desse seguidor. Nossa. É o meu sonho. Seria incrível. Maravilhoso mesmo. É por isso que a gente, né, Liseu? A gente tenta atender todo mundo assim de uma forma tão legal. Dá atenção, né? Às vezes a gente fica cansado em casa, né? Ontem eu fui visitar a dona Tibu e você tava dormindo na cadeira. A gente foi, né? Mas com certeza, tem que valorizar. Se a gente hoje é alguma coisa, graças aos seguidores. Obrigado mesmo de verdade. Esse próximo presente é o meu. Eu vou deixar o meu por último. Mãe, pode abrir o seu presente. Esse aqui é da senhora, tá? Pode fazer a abertura. Ajuda ela aí. Pode abrir. Isso. Obrigado mesmo de coração. Estamos encerrando. Não sai do vídeo. Ainda vou abrir o meu presente. A mãe vai abrir o dela nesse momento. Você que tá em casa acompanhando aquele beijo especial no seu coração. Estamos sempre juntos. Olha aí que coisa mais linda. Felicidades. É o que ela deseja pra senhora. Obrigada. Uau! Tão bem arrumadinho, né? Olha, tá vendo? Tirar. Imagina o carinho dela, né? Organizando tudo isso. Olha. Produzindo tudo isso. É realmente maravilhoso. Obrigado mesmo de coração. São vários, né? Nós temos vários presentes aí, ó. É. Olha que colinho desse verde. Eu amei. Que legal, né? Isso aqui é pano de prato, então, né, mãe? É, umas planelinhas, né? Planelas. E aqui os panos de prato, ó. É verdade. São várias cores. Várias cores. Vários desenhos. Vários desenhos, né? É o peixe. Essa borda aqui ela fez com todo carinho. É, isso aqui é a mão ela fez, trabalhada. Legal. O trabalho dela é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Incrível. Parabéns. Perfeito, perfeito. Parabéns, minha princesa. Obrigado por todo carinho. Tem muitos aí, ó. Muitos mesmo. Cada um mais lindo que o outro, né? Olha aí, sensacional. Desenhos e cores incríveis. Manda um abraço pra ela aqui que tá assistindo a senhora nesse momento e diz se você gostou. Um abraço, meu amor. Muito obrigada. Eu amei o presente maravilhoso. E sentir, assim, o carinho, né? Que você colocou aqui, juntamente com esses presentes. Muito obrigada. E que Deus abençoe, viu? Um beijo no seu coração. Que o Papai do Céu continue abençoando você ricamente. Aê! Uma salva de palmas. Agora eu vou fazer a abertura do meu presente e encerrar o vídeo em 3, 2, 1. Vou abrir o meu presente agora. Um beijo especial pra essa maravilhosa seguidora. Obrigado mesmo, de verdade. É a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Vamos nessa. Deixa eu abrir aqui o meu pacote. Rapaz, olha a caixinha toda especial. Com carinho para você. Obrigado. Também são trabalhos realizados por ela. E eu super mega amei. Cara, que legal, hein? São flanelas. E segura aqui, mãe, por gentileza, pra eu mostrar pro pessoal. Olha. Olha o trabalho maravilhoso que ela fez aí, ó. As bordas do tecido. Incrível, cara. Simplesmente incrível. Amei. E o meu é um conjunto, né? São várias, ó. Essa cor aqui, que é a cor rosa. Nós temos também a cor azul. Unida essa cor, hein? Essa cor azul é linda. Mas a minha preferida é essa daqui. É do Palmeiras, né? Eu fiquei encantada com a cor verde. E outra rosa também. Olha, sem palavras, eu super amei o seu presente. Muito obrigado mesmo. Que Deus te dê mais uns 100 anos de vida, tá bom? Mais 100? É. Mais 100 anos de vida pra você. Pessoas como você merecem viver muito tempo. Tudo de bom. Tudo de bom. Um beijo pra você, pra sua família. Obrigado pelo carinho, por acompanhar o nosso trabalho. E Deus te abençoe hoje e sempre, infinitamente mais. A mãe se despede também do pessoal, que eu já tô indo embora. Gostou dos presentes? Amei. 100%? Todos. 100%? 100%? 24 horas. 24 horas. Pessoal, muito obrigada. Um beijo pra cada um de vocês. Estamos muito felizes por ter mandado tanto presente, por lembrar da gente, né? Por esse carinho especial que vocês têm para conosco. E muito obrigada. Que o Papai do Céu abençoe grandemente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.